Provavelmente você tem visto muitas pessoas utilizando essas imagens aqui e postando em vários lugares. Mas esse tipo de ferramenta, ele é pago, que é o chat GPT pago. Porém, existe uma ferramenta gratuita que você pode fazer essas imagens e eu vou te mostrar nesse vídeo. Eu sou o Guilherme Encinas, trabalho com marketing digital há mais de 10 anos e nesse vídeo eu quero te mostrar essa ferramenta gratuita para você criar imagens em 3D e não precisa ser exatamente da Pixar nesse estilo que todo mundo está fazendo. Você pode criar qualquer tipo de imagem desde que você faça lá o cadastro no site e você utilize os bônus que eles te dão ali por dia. É bem interessante você utilizar essas imagens porque acaba chamando muita atenção das pessoas quando você cria um personagem bem parecido com você, quando você cria alguma coisa bem legal ali que chame a atenção das pessoas de acordo com o que você faça. Você pode ver muitas imagens bem criativas e muito bem feitas e eu quero que você saiba que o desenho pode até ter sido criado pela inteligência artificial que foi feito. Porém, tem muita gente que utiliza o Photoshop para melhorar aquela imagem, colocar um texto, colocar um efeito, alguma coisa que melhora ainda mais essa imagem e aí sim eles divulgam nas redes sociais. Não quer dizer que você vai escrever várias coisas ali para a inteligência artificial fazer e vai sair exatamente como as pessoas estão divulgando. O site para você criar gratuito essas imagens é o bing.com.create Dá uma olhada no link da descrição que você já encontra direto para você entrar. Aqui você precisa descrever a imagem, quanto mais detalhes melhor para você, certo? E aí para você ter certeza que, para ficar mais preciso, eu sugiro você deixar em inglês. Então eu entrei no Google Tradutor, criei aqui uma descrição sobre o meu personagem que eu quero e eu coloquei aqui para puxar em inglês, tá? E aí esse texto aqui em inglês, você vai lá no bing e você cola. E aí quando você ingressar e criar, ele vai pedir para você fazer login no seu Microsoft lá, que é o arroba Outlook, arroba Hotmail. E aí se você tiver esse login, você já vai cair lá para criar a sua imagem. Então você clica só em ingressar e criar. Bom, então esses aqui foram os meus personagens. Acho que ele acertou bastante aí no que eu escrevi, né? O personagem até parece comigo aqui. E aí no caso você tem apenas 15 créditos por dia para utilizar nesse gratuito, certo? Quando você não tem o gratuito, você tem que utilizar o ChatGPT 4.0 E aí você tem que baixar um plugin que chama Dolly. Então assim, aqui ele é gratuito, até 15 bônus por dia. E aí você pode utilizar quantas vezes você quiser. Aqui do lado eu testei várias coisas diferentes. Então é legal para você criar esses personagens e fazer várias coisas diferentes e testar o que você quiser aí, dependendo da descrição que você coloque. E aí se você entra aqui, você consegue baixar a imagem. Você baixa a imagem por aqui e consegue jogar lá no Photoshop e criar aqueles posters igual o pessoal faz, estilo da Pixar. Eles pegam lá a letra parecida com algum filme da Pixar, pega lá o logo da Disney e da Pixar e faz o poster certinho. Quando você vê ali, já está tudo pronto. E é claro que depois dessa dica, vale você se inscrever no meu canal para você não perder nenhuma informação como essa. Eu tenho várias playlists sobre criação de conteúdo, sobre criação de sites, sobre ferramentas gratuitas, ferramentas de marketing. Então dá uma olhada no link da descrição. Tem várias coisas para você, além desse vídeo que eu criei aqui para você. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima. E até a próxima.